Eu já tô aqui com o Rose Vilela, que é psicóloga. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cátia. É uma alegria estar aqui. Tô da nossa, viu? E hoje, vamos falar se é impossível, se é possível se viver sozinho. É, vamos ver, né? Porque tem muita gente que fala que é impossível. Outras pessoas falam, não, eu acho que isso é extremamente necessário. Então... É difícil dosar pra você, né? Sozinho, sozinho, ninguém vive, né? O ser humano precisa de pessoas, precisa de amigo. Isso até como, contando como qualidade de vida. As pessoas precisam interagir. Mas aquela história, se eu depender de alguém pra poder existir, aí eu não existo, né? É complicado, né? Eu não existo, porque ou eu tenho que estar me relacionando, ou eu tenho que estar rodeado o tempo inteiro de amigos. O tempinho que eu fico sozinho, eu não dou conta, aquilo me deprime, eu fico angustiado. Aí precisa, opa, tem alguma coisa. Se nem eu mesmo me aguento, que dirá se os outros vão me aguentar, né? Então isso é uma coisa bem delicada. Quer dizer, é um sinal de alerta pra gente, né? É um sinalzinho de alerta. Se a pessoa ficar muito mal, então assim, terminou, ok, terminou uma relação, tá naquele período ali, né? De luto, vamos respeitar, tem uma necessidade. Mas passando um tempo, essa pessoa fala, nossa, eu não aguento, eu sofro, eu tenho que ter gente o tempo inteiro, eu deprimo. Opa, então acende a luzinha, né? E alerta. Que algo não tá indo muito bem, né? Não tá bem, não tá bem. Vamos pras perguntas que surgiram, gente? Vamos lá. Chegaram pra gente? Vamos ver a primeira de quem é. É da Fátima. Estou casada há 17 anos e sou muito infeliz, mas ao mesmo tempo tenho medo de ficar sozinha e continuo tentando. Como tomar coragem pra encarar a solidão, porque eu sei que ela virá? Pois é, né? Que pessoa pessimista, né? Ela tem uma crença, então você veja bem, que isso é uma crença que ela tem, de que se ela terminar uma relação, ela tá infeliz, ela tem clareza de como tá a relação, mas ela não consegue terminar, porque ela tem essa crença de que a solidão virá. Quem disse que virá, de repente ela termina essa relação que tá ao inferno, que a torna infeliz e ela abre a porta pra uma outra relação? Que seja uma relação com ela mesma, né? Com ela mesma, né? Se é o medo de ficar só, de repente... Não solidão, né? Ficar só é até importante pra pessoa ficar mais introspectiva, poder analisar como é que era essa relação, qual era a participação dela nessa relação também. Então, às vezes, ficar sozinho e não com a solidão, que é diferente, é importante, inclusive pro crescimento da pessoa, né? Internamente. A gente sempre busca um culpado pra tudo, né? Exatamente. Ainda mais numa hora como essa, quer dizer, eu sou infeliz, a culpa é do outro. Do outro, exatamente. Então, primeira coisa, ver qual que é a sua participação. Quando a gente se relaciona, eu me relaciono com alguém, tem alguém ali comigo, então qual é a minha parte? Ou eu fui muito omissa e fui deixando a coisa crescer, porque ser omissa também é participar, é não se posicionar. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou muito boazinha, ele faz o que ele quer, as coisas são da forma que ele quer. Opa, né? Quem disse que você foi boazinha? Você foi omissa, não se posicionou e a coisa chegou onde chegou por conta da omissão também. E quem é omissa erra tanto ou mais do que o outro, quem enxerga que o outro tá errando, né? Exatamente. Mas não faz nada, né? Exatamente. É ter atitude, é se responsabilizar pelo que faz, né? E não só jogar, apontar o dedinho com a pessoa. É mais fácil. Quer dizer, parece mais fácil, mas não é mais difícil. Não é, é mais difícil. É complexo, né? É mais difícil porque a pessoa não se assume, ela não se enxerga, né? Pois é. Ela não se vê. Então a Fátima podia ter uma ajuda também de um profissional, muitas vezes, nesse momento. Pois é, exatamente, porque às vezes a pessoa também tá muito enfraquecida, né? Emocionalmente, ela não tem forças, ela sabe de tudo, mas emocionalmente ela tem uma dependência, possivelmente, a Fátima tem. Há 17 anos, né? Como é que será que ela se isolou dos amigos? Como é que é a questão da profissão? Porque isso é importante pra pessoa também, né? Manter a identidade dela e a individualidade, mesmo numa relação. Então às vezes a pessoa, ela cria aquela relação fusional, sabe? Quando um fica misturado com o outro. Então é legal, é gostosinho, tá junto, mas cada um com a sua identidade, né? Com seus amigos, com o seu trabalho, a pessoa tem que continuar sendo interessante dentro de uma relação. E às vezes ela tá muito enfraquecida, né? Pra conseguir isso. Pra conseguir sozinha resolver. Então uma psicoterapia, sem dúvida alguma, que é muito bem-vinda. Quando a pessoa tá amarrada e não consegue caminhar sozinha, ela não tem uma estrutura pra isso, com certeza a psicoterapia é muito bem-vinda. Então, Fátima, busque uma ajuda de um profissional, viu? E só lembrando, gente, tem muitas faculdades de psicologia que oferecem esse atendimento. Exatamente. Às vezes a pessoa fala, ah, mas psicólogo é caro. Então existem instituições que são gratuitas, não só faculdades, mas tem algumas ONGs, né? Ou ONGs que oferecem faculdades ou cursos de especializações que tem pra psicólogos. Também tem a clínica, porque tem que ter a clínica pro atendimento, né? Ao público. Então tem que procurar, ah, mas demora, tem fila. É melhor entrar na fila e um dia ser chamado, do que também ficar com essa desculpa. Porque aí a pessoa começa a dar desculpa, né? É, e quando a gente começa a dar desculpa, solução é o que a gente não vai ter. Vamos ver mais uma? Olha, minha prima está enrolando pra terminar o namoro porque tem medo de se sentir sozinha, mas eu tenho a impressão de que ela está sozinha há muito tempo mesmo namorando. Como posso ajudá-la? Pergunta Larissa. É, e é isso mesmo, né? Tem gente que está numa relação e tem medo de ficar sozinha e já está sozinha na relação, né? Porque o parceiro ou a parceira sai, não fica junto, não apresenta pra família, não tem um comprometimento com aquele relacionamento e a pessoa está sozinha. Mas ela tem a ilusão de que um dia aquela pessoa vai mudar, de que um dia vai cair um raio na cabeça dela e ela, opa, vai olhar, vai interagir. Então, o que a Larissa pode fazer é também, né? Um caso aí talvez de uma terapia, né? De uma psicoterapia pra auxiliar, pra ajudar. Mas uma coisa, Larissa, não se intrometa muito, né? Porque essa coisa das pessoas se intrometerem na relação do outro, às vezes é uma prima muito querida, você de fora acaba tendo uma visão melhor do que quem está dentro. Às vezes a pessoa que está dentro da relação, ela está tão misturada. Que nem enxerga, né? Principalmente se estiver naquela fase da paixão, então, cego, surdo, mudo e burro, né? Porque não vê, não enxerga e não adianta falar. Então, dá uns toques, mas não tenta se enfiar muito não, que aquela máxima de que entre marido e mulher não se mete a colher, né? Embora seja namorado, também é válido nesse caso. Porque às vezes a prima fica de malvada na relação por querer se intrometer, mas pode sim dar um toque, né? Dizer, ó, fulana, você não está vendo, será que você não está precisando de uma ajuda, né? A pessoa está fazendo isso, vai a ponto que de fato a pessoa faz. Mas não adianta a gente querer obrigar o outro a fazer aquilo que a gente acha que é o certo, né? Pois é, porque é o que você acha, você está olhando através da sua lente e não é o que o outro está dentro passando. Embora, como eu disse, às vezes quem está fora enxerga mais do que quem está dentro. Mas também tem que ver o grau de intimidade que tem para poder se intrometer. Porque senão fica uma invasão, né? E aí, sobra para você. E sobra para ela, né? Melhor não. Vamos ver mais uma. E tem aquelas pessoas que acham que são salvadoras do mundo, né? Que vai resolver o problema de todo mundo. Aí, Larissa, fica uma perguntinha para você. Será que você está cuidando da sua vida? Porque às vezes a pessoa não está cuidando da vida dela, está cuidando da do outro, né? Você me fez um remender. Sabe, eu comecei a fazer terapia justamente por isso. Eu fui, porque tinha lá meu filho mais velho, era adolescente, babá. E o psicólogo falou bem isso para mim. Sabe por que você cuida da vida de todo mundo? Porque você não está cuidando da sua. Cuida da sua que você vai ver, né? Seu filho é problema dele, sua mãe é problema dela, seu patrão é problema dele. O teu problema é a tua vida. Cuida da sua e deixa dos outros. E é, porque às vezes você não quer olhar para a sua vida. Então, vai ver como é que está a sua relação, né? Vai ver como é que está a sua vida. E às vezes você parando de cuidar da vida dos outros, você... Opa, vai ter uma grande surpresa aí. Dá trabalho de novo, mas tudo que dá trabalho... Se a gente quer um resultado diferente, tem que ter uma atitude diferente. Tem que ter uma atitude. Às vezes a pessoa, ela fica no medo, né? Acomodada no medo e não tem essa ação, né? Não tem a atitude, não parte mesmo para uma resolução. E aí ela fica ali reclamando da vida, né? Ou cuidando da vida dos outros. Mas se a pessoa não tomar uma iniciativa, nada vai mudar. Milagre não vai acontecer, né? É de dentro para fora. E só depende é da gente, não tem como não. Vamos ver mais uma? Da Tânia à próxima. Não consigo ficar sozinha por muito tempo. Por exemplo, odeio almoçar sozinha, ver TV sem companhia de alguém. Minha casa é sempre cheia de amigos e parentes. Isso é um problema? Pergunta a Tânia. Não, de maneira alguma. Não é um problema querer estar com amigos, querer almoçar. Isso é muito legal, muito saudável, né? A interação, a troca, a relação com os amigos é muito importante. Agora, uma coisa é, nesses momentos, querer ter alguém, ter a casa cheia. É uma delícia, uma festa, né? Mas agora, a questão é, se quando ela está sozinha, sozinha, se isso para ela é um tormento. É. Né? Se numa situação ou outra ela precisar ficar só, isso é um tormento. Ela não consegue ficar sozinha. Não, aí é um problema. Mas querer estar com alguém, de maneira alguma, é muito gostoso, é muito bom. Porque ela não pode ser dependente emocionalmente das pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estar com as pessoas, eu também preciso da autorização dos outros para fazer alguma coisa. Porque, geralmente, essas pessoas muito dependentes, elas só tomam alguma atitude, alguma ação na vida, se tiver autorização do outro. Mas, na verdade, ela não busca alguém para responsabilizar também, depois? Também, também. Porque, ai, tá vendo? Não deu certo. Porque você disse... Ah, mas foi você, você que me falou para o fato. É, exatamente. Por isso que não deu certo. Exatamente. E quando a gente busca um culpado, aí é um outro problema, né? É, é aquela história, né? A gente tá terceirizando a vida da gente. Terceirizando o que é responsabilidade minha. Então, Tânia tem que ponderar ela mesma. Exato. Para sentir essa situação, contar sozinha, né? Então, ter alguém, ficar com amigos, parentes, é muito legal, muito gostoso, muito saudável. Mas tem um limite isso, né? Eu nunca fico sozinha, eu nunca consigo estar só, não consigo ficar comigo. E eu tenho que ser a melhor companhia para mim mesma, né? É. Mas a gente não é treinado, a gente não se treina para isso, né? É. A gente tem que estar sempre rodeado, tem que estar sempre perto. E é como se ficar só fosse algo muito difícil. E é tão gostoso, é tão prazeroso quando a pessoa descobre que esse momento de estar só, e que é importante também para a evolução emocional, espiritual, estar sozinho, né? Poder refletir um pouquinho. É uma meditação, né? Estar só é uma forma de meditar. É focar em você, porque não adianta também ficar sozinho e estar naquele quadro ansioso, né? A cabeça amílica. Não, fica só, respira, percebe seu corpo, né? Se tem dificuldade. Se curta, né? Se curta, põe uma musiquinha, põe o som, toma uma coisinha, assiste uma TV, você vai aquele filme, faz aquela sessão de pipoca, né? Pipoca, curta, ficar sozinho como se estivesse com alguém, né? Agora, gente, lembrar que também muitas vezes o que falta é a gente conseguir organizar esses pensamentos todos. Daí uma terapia muitas vezes te ajuda. Sem dúvida. Porque principalmente quem teve filhos, os filhos cresceram, e aí de repente você passou muitos anos cuidando dos outros. E agora o que você faz com tanto tempo? Então é o momento de você repensar, né? Principalmente para quem é mãe, bem lembrado isso, Kátia. Assim, para quem tem essa coisa da maternidade, por um bom tempo a mulher se dedica muito aos filhos. Enquanto são pequenininhos, porque tem a questão ali da necessidade, né? A criança é dependente, depois você vai crescendo, você tem que estar ali por perto, cerceando, cuidando, aquela liberdade assistida. E depois eles vão embora, né? E aí você faz o quê? Pois é, o que eu faço com tanto tempo, né? O que eu faço? Fica aquele vazio, a história do ninho vazio, o que eu vou fazer com isso? Então, enquanto os filhos estão crescendo, a pessoa tem que estar atenta que ela é um indivíduo. Principalmente a mulher, que ela é mulher, que ela tem desejos, que ela tem prazeres, que ela tem vontades. E não sucumbir, né, a vida dela aos filhos, ao parceiro. Então a mulher é uma coisa até instintiva mesmo do cuidado, né? Ela acaba se anulando, né? Ela acaba se anulando. Então é importante isso. Você que é mãe, que tem filhos pequenos, não se anule, filho cresce. Então, ah, porque eu deixei de trabalhar, ok, legal por um tempo, mas a pessoa precisa ter uma atividade, ela precisa estar inserida no social de uma forma geral e não se isolar do mundo. Ah, porque agora eu tô cuidando de filho. Legal, muito bacana, quem tem condições de ficar, acompanhar o crescimento. Mas nunca se anular. Lembrar que é a mulher que tem desejos, que tem vontades e que às vezes fala, hoje eu vou sair sozinha, deixa os filhos com a sogra, com a mãe, com a babá na escola, né? Faz alguma coisa, vai fazer uma massagem, vai no cabeleireiro, faz um dia de princesa. É, um dia livre. Um dia livre pra fazer o que quiser pra cuidar dela. E não pra ir atrás de uniforme, de roupa, de lanche, de escola, sei lá, né? Que a mulher faz o tempo inteiro cuidando dos filhos. Porque aí você não vai ter essa tal síndrome do ninho vazio, porque você foi, aos poucos, se reconhecendo, né? E socializando, frequentando grupos, vai pra academia, frequenta um grupo de alguma coisa, de poesia, de arte, de fazer um curso livre, né? Não necessariamente uma graduação. Você pode fazer um curso, vai fazer um curso de dança. O que você sempre quis fazer? Aproveite, né? Mas é, faça, faça. Mesmo os filhos crescendo, os filhos pequenos, né? Tem momento que você vai ter que ficar ali mais atento, mas sempre pensando, eu continuo sendo um ser humano, né? Eu tenho as minhas necessidades. Então, isso que é importante. Olha, vou passar pra vocês os contatos da Rose Vilela, que é psicóloga. O telefone é o 0peradora11-3284-9025. O Instagram, arroba a Rose Vilela Psicóloga. E o Facebook, Rose Vilela Psicóloga. Querendo sugerir um tema, quer que a gente fale sobre alguma coisa que tem dificuldade, não sabe como organizar as ideias, o que fazer, mande pra gente, é a Rose Volta, e a gente fala sobre ele. Obrigada mais uma vez. Sempre bom tê-la aqui. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom. Música 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 Obrigado.